Bom dia galera aí que está acompanhando Chinogueira Facebook aí, Chinogueira Fortaleza aí no Facebook. Meu nome é Danilo Motos, sou atleta profissional de engenhar, sou professor de boxe aqui da Chinogueira, professor de engenhar, jiu-jitsu, estou aqui com o convite, professor de Muay Thai, grande parceiro aí. A gente vai estar demonstrando aqui uma tecnicazinha de boxe bem simples aí para vocês, tá? Um alto. Primeiro a gente começa sempre trabalhando a parte da base, né? Base é a forma como vou ficar minhas pernas, nunca posso ficar com minhas pernas juntos, porque senão eu vou perder meu equilíbrio, tá? Sempre com a base bem aberta, confortável, mão na guarda, tá? Protegendo o queixo, o tueiro fechado, protegendo a região abdominal. Então a gente vai trabalhar com a sequência de quatro golpes com esquiva, tá? Eu vou fazer a sequência e o jovem também vai fazer a esquiva. Na sequência ele vai fazer a sequência e eu vou fazer a esquiva. Vamos lá. Diário, golpe com a mão da frente. Ele já saiu lá de lado. Direto, golpe com a mão de trás. Ele já saiu lá, fez a esquiva novamente. Cruzado, fez o pênalti. Direto, final, fez a esquiva. Agora a minha vez. Jab, direto. Cruzado, direto. Beleza? Então deu para pegar aí, né? Jab, direto. Cruzado, direto. O meu parceiro vai estar fazendo o trabalho de esquiva. Lateral, lateral. Pênalti, lateral. Então a gente vai fazer um pouquinho mais rápido agora. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza, galera? Dei com prática, né? Fazendo a prática, com a operação de altura. E aí devagarzinho a gente vai pegando o movimento. Obrigado aí pela atenção. Um, dois.